Música São mais de 20 tipos de pescados, além de frutos do mar. Isso só nessa peixaria. Nessa época do ano, o consumo aumenta cerca de 30% em relação aos outros meses. O consumo está só aumentando, né? Graças a Deus. Apesar da procura maior, os empresários mantêm os preços e até investem em promoções para atrair ainda mais as vendas. Com relação ao aumento do preço, é normal aumentar mais ainda depois do período desse aquecimento de vendas, porque falta produto no mercado, mas por enquanto os preços estão dentro da normalidade. O filé de tilápia, a costela de carane e o pintado em postas são os que mais saem. A média de preço varia de R$ 22,90 a R$ 44,90. Mas tem valores mais em conta, como o filé de mandi, enquanto a tilápia sai por R$ 44,00. A Viviane e o marido têm essa peixaria no setor Centerville há 12 anos. De lá para cá, eles sentiram aumento no consumo de peixe, ou seja, o pescado está mais presente na mesa do goiano. Não é à toa que no começo trabalhavam só os dois, agora são mais de 10 funcionários. Os rapazes ali da produção, né? Corta, tira espinho, embala, né? Faz os filézinhos, escama, faz de tudo. E o peixinho não falta na mesa da família da Paola. Lá em casa a gente tem costume mesmo, meus meninos adoram peixe, então a gente sempre vem aqui comprar. Apesar do potencial para piscicultura, de 2022 para 2023 houve uma redução na produção de peixes no estado. Mesmo com essa ligeira queda na produção, o consumo de peixes tem aumentado. E o pescado tem ganhado mais espaço na mesa dos goianos. E não somente nessa época do ano, que é a mais tradicional para o consumo dos peixes, e sim durante o ano inteiro. O que a gente precisa mesmo é melhorar o diálogo com o governo para demonstrar o que realmente podemos incentivar e ganhar com uma piscicultura bem desenvolvida aqui em Goiás. Por isso as peixarias ainda importam de outros estados, como Pará, Rondônia e Santa Catarina. Só a tilápia que vem do interior de Goiás. O Ilha já garantiu pescado dessa semana, porque o do feriado... Feriado eu vou buscar, né? Eu vou pescar. Mas se o rio não tiver para peixe, eles sabem onde conseguir. Bem aqui, com certeza. Tchau, tchau. Tchau.